Ele não quer competir, né? Não dá muita raiva, né? Os caras que tem shape e não querem competir. Ele fica muito... Ele fica muito lá. Não parece? Não parece um pouco o formato? Gigante. Caraca, mano. É maneiro. Qual que era o meu lado mesmo? Eu senta, Cláudio. Você pode consertar uma voz, meu irmão. Será? Mas eu tô triste. Logo, logo, botar no tamanho dele e você, irmão, fica doido. Isso aí, Fábio. Se pá um dia, a gente até sobe junto. Brincadeira. Não.